Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo extra. Se você está chegando agora por aqui, te convido a conhecer o nosso canal, o nosso conteúdo. E hoje eu venho dar a você uma excelente notícia. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a princesa Aya disponível aqui no canal, te convido a assistir. Resumidamente, a princesa Aya é irmã do rei da Jordânia e foi casado com o Emir de Dubai. Mas ela fugiu há algum tempo atrás, sob circunstâncias muito misteriosas, e se refugiou no Reino Unido. Lá, ela foi vista somente nos tribunais, onde o marido recorria, pedindo a repatriação dos dois filhos do casal e a volta da princesa Aya. Desaparecida há quatro anos, quando literalmente fugiu de todas as circunstâncias que estão contadas lá no nosso vídeo, ela reapareceu no Reino Unido, no último final de semana, com um lindo e grande sorriso, numa competição de velas e acompanhada da duquesa de York, de quem também temos vídeo por aqui, a querida Sarah Ferguson. Ferg, para os íntimos. O evento em questão era uma competição de barcos à vela, da qual a princesa Sarah Ferguson e os filhos da princesa Aya teriam participado, lembrando que a filha dela, a princesa Jalila, já está próxima aos 18 anos. Portanto, a repatriação que seu pai tanto deseja, torna-se cada vez mais difícil para ele. Vou ler para vocês o que diz a reportagem da revista Caras sobre o reaparecimento da princesa. Então, a partir daqui, abrem-se aspas. A princesa que há quatro anos fugiu do ex-marido, Emir de Dubai, Muhammad bin Rashid al-Maktoum, vive feliz com os filhos na Inglaterra. Quatro anos depois de ter fugido do ex-marido, o Emir de Dubai, Muhammad bin Rashid al-Maktoum, e da luta em tribunal pela guarda dos dois filhos, Jalila, de 16 anos, Isaied, de 14, a princesa Aya da Jordânia, recuperou o sorriso na Inglaterra, onde se refugiou e onde tem contado com o apoio de sua grande amiga, Sarah Ferguson. Aliás, foi na companhia da duquesa de York, de 64 anos, que a irmã do rei Abdullah II assistiu no último fim de semana, no sul da Inglaterra, a uma ação da Maiden Factor Foundation, cujo objetivo é apoiar garotas em situações de vulnerabilidade em todo o mundo, e da qual a ex-mulher do príncipe Andrew é madrinha. A Maiden Factor e sua tripulação, exclusivamente feminina, completaram a sua última regata à volta ao mundo na terça-feira, dia 16, completando 28.674 milhas náuticas e 154 dias no mar, na Ocean Global Race. Hoje, tivemos a oportunidade de celebrar, com sua Alteza Real, a Princesa Aya, num evento organizado pela MDL Marinas e pela Soulty Coast In Green Tech Boat Show, para homenagear os incríveis feitos da Maiden e da sua tripulação, e a sua dedicação inabalável, que ajuda a apoiar a fundação da Maiden Factor, para instituições de caridades educativas, para mulheres a nível mundial. Tem sido um privilégio e uma honra ter sido madrinha da Maiden, desde a Wimby Brownhound The World Race, em 89-90, e vê-la continuar a brilhar ao longo dos anos. Parabéns ao fantástico capitão e à tripulação. Vocês são uma demonstração notável de força e determinação, fecha aspas, escreveu Sarah Ferguson nas redes sociais. Na verdade, esta também é uma causa muito querida da Princesa Aya, porque, em 1989, o seu pai, Hussein da Jordânia, de quem também temos vídeo por aqui, ajudou a financiar, a comprar barcos a velas, que foram usados pela fundação mais de 30 décadas. Recorde-se que, na primavera de 2019, a Princesa Aya, de 49 anos, E a sexta esposa do Emir, de Dubai, de 74, fugiu com os filhos e 35 milhões de euros para a Inglaterra, onde reconstruiu a sua vida. E assim se encerra a reportagem da Cara. Espero que essa notícia tenha deixado seu coração feliz. Afinal de contas, não víamos a Princesa Aya em público e nem os seus filhos há muito tempo. E, como sempre aqui no canal, desejamos coisas boas e positivas para nossas princesas, que daqui por diante possamos ver cada vez mais Aya e suas belas crianças em público. E que, finalmente, essa história de fuga seja encerrada com a felicidade da Princesa e da sua família, celebrando também a linda amizade com a nossa querida Fergie. Espero que tenha gostado da notícia. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer novidade mais especial, eu volto e te conto por aqui. Fizemos também um post sobre isso lá na nossa aula de comunidades. Passe lá e confira. Não deixe de assistir o vídeo sobre a Princesa Aya, de entender toda a sua história. Te espero no vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.